Olá pessoal, no próximo sábado, dia 21 de outubro, às 19 horas, celebraremos uma missa especial aqui na nossa paróquia pelos profissionais da saúde. Então, profissionais da saúde, médicos, enfermeiros, psicólogos, nutricionistas, todos os profissionais da saúde estão convidados para que venham aqui, sábado que vem, para a gente louvar e agradecer a Deus pela vocação de todos, eles que cuidam tanto da nossa saúde. Então, sábado que vem, dia 21, 19 horas, missa com os profissionais da saúde. Até lá! A Pastoral do Surdo está com inscrições abertas para a Oficina de Libras para a Interpretação de Missas, um serviço indispensável que os surdos de nossa comunidade tanto precisam. Os encontros de formação acontecerão aos sábados, das 15 às 17 horas, nas Salas do Celeste, dos dias 28 de outubro a 9 de dezembro. Para participar, inscreva-se no link disponível no site da paróquia. A nossa paróquia Espírito Santo, por meio da Pastoral Familiar, promove nos dias 4 e 5 de novembro o encontro de santificação para casais. Atenção! Para casais que moram juntos, vivem juntos, podem se casar na igreja e ainda não se casaram. Então, é dia 4 e 5 de novembro, você pode fazer a inscrição para participar desse encontro logo após a missa ou entre no site da nossa paróquia e faça a sua inscrição, ok? Participe da palestra sobre prevenção e promoção da saúde mental, promovida pela Pastoral da Saúde. O encontro acontece na sexta-feira, dia 20, às 19h30, no Espaço Vida. Participe! E no próximo dia 18, é aniversário, sabe de quem? Do Padre Lucas, aniversário natalício. Nós vamos celebrar uma missa em ação de graças antecipadamente, neste domingo, dia 15, às 19h30. Padre Lucas, parabéns, feliz aniversário e obrigado por toda a sua dedicação em nossa comunidade. E para vocês todos, um abraço, tchau! E para vocês!